Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Espero que vocês já tinham almoçado, quem não almoçou ainda, feito um lanche, quem já estava com fome, tem ido ao banheiro, tomado uma água, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado, mais uma aula, aula de linguagens. Hoje nós vamos dar seguimento ao assunto que a gente viu aí no nosso primeiro momento. Vamos para a aula? E como no primeiro momento a gente entendeu o que é uma carta, o gênero textual carta, o objetivo, as intencionalidades em se escrever uma carta, hoje nós vamos produzir uma carta. Só que a carta que nós iremos produzir será uma carta pessoal. O que é uma carta pessoal, Prô? É um gênero discursivo que é muito antigo e, ao mesmo tempo, ele ainda é muito usado na sociedade contemporânea, que é essa sociedade que a gente vive, né? Onde cumpre a função básica de conectar pessoas distantes, né? A carta virtualizou-se, né? Hoje a gente tem o e-mail, mas embora a gente utilize essas redes sociais, né? O próprio e-mail, o WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, ela ainda está sendo muito utilizada, certo? E continua aí a ser um dos gêneros mais fundamentais da humanidade. Nós temos essa carta, que ela pode ser física ou a carta, onde a gente transforma ela em um e-mail, né? Para ser enviada aí a alguém. A carta pessoal, para além da estrutura básica dela, né? Ela apresenta algumas características particulares. Dentre elas, nós temos marcas de pessoalidade na linguagem, que a gente vai falar sobre isso. A interlocução, que é direta, a gente está falando diretamente com a pessoa, né? Então, geralmente, a gente utiliza aí os verbos na segunda pessoa do discurso, né? Você vai a tal lugar, lembra aquele dia que nós fomos e tal? Então, a gente utiliza aí, para ser um discurso direto, né? A gente utiliza a segunda pessoa. E possui também a discussão de temas que são íntimos, justamente porque se trata de uma carta pessoal, né? E ela, geralmente, ela é utilizada, ela é escrita para tratar assuntos que circulam em redes mais restritas da nossa intimidade. Por isso, assuntos íntimos são muito presentes nesse tipo de texto. A carta pessoal é um tipo de texto que é utilizada entre as pessoas, com o objetivo de corresponderem entre si, contando as novidades, trocando informações, enviando e recebendo notícias de familiares e amigos. Apesar de haver os recursos tecnológicos, como eu disse para vocês, né? WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram, tem o Telegram também, né? Dentre vários outros aí, a carta ainda continua sendo um instrumento de comunicação de grande utilidade. E aqui a gente tem os símbolos, né? Onde, dessas redes sociais que a gente utiliza para se comunicar através de mensagens instantâneas. Que é o caso do Facebook, do Twitter. Nós temos aí o WhatsApp, o Instagram, o Telegram. E que hoje são as redes sociais mais utilizadas. Mas mesmo a gente tendo todas as redes sociais que permite a gente... Mensagens instantâneas, né? Se comunicar através de mensagens instantâneas. A carta, ela ainda é muito utilizada. A linguagem utilizada é de acordo com o nível de intimidade estabelecido entre essas pessoas. Que seria o remetente, que é a pessoa que envia a carta. E o destinatário, que é aquela pessoa que vai receber essa carta. E ela pode ser mais formal ou informal. Que vai depender de quê? Do grau de intimidade que há entre remetente e destinatário. No caso de uma carta endereçada a um amigo, né? Que a gente vai enviar para um amigo, por exemplo. É permitido uma aproximação maior. Como, por exemplo, brincadeiras, apídos inofensivos. Uso de gírias, né? Durante aquele diálogo. Entre outros aí. Caracteres que a gente pode utilizar aí na carta, certo? Como você sabe, todo e qualquer texto, ele possui regras específicas para a sua composição. Por isso, veremos a seguir a forma pela qual nós devemos nos apoiar para que uma carta seja produzida de maneira correta. E a gente falou sobre isso na outra aula, né? Embora a gente tenha os tipos de cartas, os vários tipos de cartas, serem carta pessoal, carta formal, carta comercial. Tem algumas regras específicas para a composição, para a escrita dessas cartas, certo? Geralmente, nós vamos ter o cabeçalho, né? Onde no cabeçalho a gente coloca o local, colocamos a data, o destinatário, né? Ali na segunda linha que a gente faz o vocativo, né? Nós vamos ter o vocativo ali, que já vai dizer já para quem é a carta, né? Querido João, prezada Maria, né? A gente já vai apresentar ali logo no início. Nós temos o corpo do texto, que é a carta em si, e a saudação. E no final aí, a assinatura. Isso vai estar presente em todos os tipos de cartas, certo? Vamos falar mais sobre isso. Então, em primeiro lugar, não devemos nos esquecer do remetente nem do destinatário. Eles deverão vir escritos na frente e no verso do envelope. E aí vem aquela pergunta. Quando a gente envia uma carta através do correio, como é que ele vai saber onde é a casa da pessoa? E se não encontrar o endereço, o que acontece com essa carta, né? Por isso que é importante a gente se atentar ao escrever aí o nosso endereço de forma correta, assim como o endereço do destinatário. Então, no verso do envelope, a gente escreve o nosso nome. Nós somos os remetentes, né? Quem escreve a carta é o remetente. Então, nesse verso do envelope, deve-se colocar o seu nome, o endereço, o seu endereço, certo? Completinho, direitinho. E o CEP de onde você mora. Já no destinatário, o destinatário, a gente deve escrever os dados desse destinatário na frente do envelope, onde a gente vai colocar o nome do destinatário, o endereço do destinatário, acompanhado aí do CEP desse destinatário, certo? Então, se nós fizermos isso, nós colocarmos direitinho aí nome, endereço do remetente do destinatário em locais corretos, certo? Lembre-se que a gente não deve escrever de forma aleatória, não. Qualquer lugar, não. O remetente, a gente escreve no verso do envelope, que é aquela parte que a gente cola, né? Ali é o envelope. E o destinatário, a gente escreve na frente do envelope, que é o lado contrário aí a essa parte que a gente cola, certo? Características. Quais as características de uma carta pessoal? Vai apresentar marcas de pessoalidade na linguagem, até porque os interlocutores aí, eles apresentam um grau de intimidade. Geralmente, essa carta a gente faz para um amigo, a gente faz esse tipo de carta para um familiar, certo? Então, vai haver essa presença da pessoalidade na linguagem, né? Você, eu, aquele dia que nós fomos, né? Então, vai ter essa questão da intimidade, da pessoalidade, né? Dentro da carta. Interlocução direta. Falar diretamente com o leitor da carta por meio de quê? De verbo na segunda pessoa do discurso. Quando a gente estiver direcionando a nossa fala para esse interlocutor, porque nós vamos ter ali uma fala direta, né? A gente sempre vai se referir a ele na segunda pessoa do discurso, né? É tu, você. E também vai haver a discussão de temas íntimos, né? Porque na carta pessoal, ele supõe que há um certo grau de intimidade entre esses interlocutores. Então, vai se tratar, as informações contidas ali, esse discurso dentro da carta vai ocorrer a partir de temas íntimos. Sobre a estrutura, foi o que eu disse para vocês, né? Anteriormente, nós vamos ter um cabeçalho onde a gente vai ter a data e vamos ter também o local, certo? Não pode esquecer do local. Destinatário, a data, lembrando que a data é a data que você escreveu a carta, certo? O destinatário, que é para quem a carta vai ser remetida, né? Onde a gente utiliza um vocativo. Querido mamãe, prezada Maria, Olá, Maria. E dá sequência aí a carta, né? Mas nós vamos ter um vocativo logo no início que já vai apresentar quem é esse destinatário. O corpo do texto, que é a própria carta em si, como eu disse para vocês na outra aula, essa carta não tem um tamanho, né? Ah, eu tenho que escrever só uma folha. Não, é 30 linhas. Não, o corpo da carta, o tamanho e a estrutura deste corpo, ele é de ordem pessoal. Você pode fazer da forma que você quiser, certo? A saudação ao final e a assinatura também. Como eu disse para vocês, pode vir ou no canto direito, inferior, né? Embaixo ali da carta, ao final da carta, ou no canto esquerdo, ou pode vir também centralizado. E agora a gente vai ver passo a passo de como se escrever uma carta. Primeiro, inicie sua carta com a marcação do local e da data em que ela foi feita. Por exemplo, hoje é dia o quê? Hoje é dia 29, né? Então, 29 de novembro de 2021. Aí nós colocamos vírgula, né? A gente coloca primeiro o nome da cidade, perdão. Coloca Feira de Santana, vírgula, 29 de novembro de 2021. Então, a gente vai colocar o local e a data logo na primeira linha, certo? Utilize um vocativo pessoal ou formal para marcar o início do diálogo. Por exemplo, a gente utiliza... Querida Joana, organize as informações de modo que seja mais significativo, interessante, as pessoas que estão envolvidas ali. Embora se trate de uma carta de ordem pessoal, onde a gente vai tratar assuntos íntimos, é interessante que as informações estejam bem organizadas para que esse destinatário, né? Ele compreenda o que você quis falar, né? Despeça-se gentilmente ao final do texto e, por fim, assine o seu nome. Aqui a gente tem um exemplo, né? Feira de Santana, 29 de novembro de 2021. Querido amigo... Aí a gente coloca o nome da pessoa, por exemplo. Querido amigo Lucas. Gostaria, ou querido Lucas, gostaria de dizer-lhe que estou com muitas saudades e não vejo a hora de estarmos juntos outra vez. Por aqui estamos todos bem. Somente a saudade que nos incomoda, mas estamos nos preparando para a grande viagem até sua casa. Já fiz vários planos para aproveitarmos muito essas férias. Um forte abraço, né? Aí já esse um forte abraço seria a despedida. E aí a assinatura da pessoa que enviou a carta. Nesse caso, se fui eu que escrevi a carta, eu vou colocar Mirthe de Queiroz Soares Santos. O nome ali completo. Ou então, simplesmente Mirthe, né? Já que se trata de uma carta pessoal. E aqui a gente tem as partes de uma carta informal, onde inicialmente a gente coloca na primeira linha ali no canto, né? Local e data. O local onde foi escrita a carta e a data em que foi escrita a carta. Uma saudação coloquial, né? O vocativo ali que a gente já vai colocar já o nome da pessoa para quem foi destinada aí essa carta. Oi, Rafa. Tudo bem por aí? E a introdução da carta, né? Por aqui tudo tranquilo. Passadas essas últimas semanas, fiquei com vontade de escrever para que possamos colocar as novidades em dia. E aí vem o corpo da carta, desenvolvimento da carta. E despedida. E no final aí a gente assina o nosso nome, né? A despedida nós temos aqui. Um abraço, Joana. Já assinatura de quem escreveu essa carta. E eu trouxe para vocês um pequeno vídeo aqui que vai mostrar para vocês como fazer essa carta, certo? Lembrando que nós estamos falando de uma carta pessoal que tem estrutura, né? Uma estrutura própria, onde a gente vai colocar o local e data no cabeçalho, o destinatário que vai vir ali no vocativo, a saudação inicial, né? O corpo do texto, que é a carta em si, a saudação no final, por exemplo, um forte abraço e a assinatura de quem escreveu a carta. Essa carta, ela precisa apresentar marcas de pessoalidade, já que se trata de uma carta pessoal. Interlocução direta, né? Os verbos devem vir aí na segunda pessoa do discurso e deve haver a discussão de temas íntimos, certo? Eu vou apresentar para vocês esse vídeo e vocês vão ver um exemplo fácil aí para vocês entenderem, né? Como escrever uma carta. Vamos lá? Olá, alunos. Hoje a gente vai escrever mais um texto juntos. Hoje nós vamos escrever uma carta. E a carta, ela é um pouco diferente da narrativa que a gente aprendeu no último vídeo. A narrativa segue algumas etapas, né? E a carta é um pouco mais livre. E a gente precisa só ter uma coerência para que uma informação tenha ligação com a outra e faça sentido para o leitor, né? E eu já tinha dado antes essa mesma dica, e eu vou dar de novo, que sempre antes de escrever um texto, a gente faz um rascunho antes dos tópicos, das coisas principais que a gente quer dizer nesse texto. No caso, eu quero escrever uma carta para os meus ex-alunos do ano passado. Eu quero falar das saudades, né? Eu queria também falar que eu queria ter curtido mais eles, né? Que eu queria ter tido mais tempo para eles. Vai ter um momento que eu quero agradecer algumas coisas e depois eu quero desejar coisas boas para eles. Então, isso é o conteúdo da minha carta, que eu vou agora começar a produzir e explicar. Então, a gente começa sempre com uma palavrinha cordial, no caso aqui, queridos ex-alunos, e uma vírgula. Esse, no caso, é o título da carta. E aqui a gente começa a escrever. Deixa um parágrafo e começa a escrever. O início da minha carta é explicar o que me levou a escrever para eles. Então, numa simples frase, a gente já explica. Escrevo para vocês, pois estou com saudades. Então, isso já explica o motivo de estar se comunicando. Essa vírgula aqui, ela sempre vai existir antes do pois. Assim como sempre existe antes do mas também. Do mas. E esse pois, ele tem uma ideia de porquê. Então, pode saber que é certo que vai ter uma vírgula aqui. Terminando essa frase, eu já coloquei um ponto, porque já encerrou a minha ideia. Depois disso, eu vou falar um pouquinho sobre as lembranças do ano passado. Ano passado, vírgula. Como ele é um adjunto de tempo, também sempre tem uma vírgula. Existe uma pausa nesse momento. Ano passado, foi muito corrido para mim. Eu queria ter tido mais tempo para curtir a companhia de vocês. Bom, esse é o momentinho mais dramático da carta, né? É um momento que a gente expressa algum sentimento, expressa alguma lembrança de alguma coisa que foi vivido antes. Nesse momento aqui, eu também finalizo com um ponto, porque terminou a minha ideia. Ficou assim, ano passado, foi muito corrido para mim. Eu queria ter tido mais tempo para curtir a companhia de vocês. Até aqui, a gente pode botar um ponto e iniciar com letra maiúscula, porque aqui é outra ideia, mas ainda referente ao ano passado, sobre o que tinha sido corrido para mim. Ok. Agora, eu quero dizer que, apesar de ter sido corrido, a gente também se divertiu bastante. Então, eu vou iniciar um novo parágrafo. Apesar da correria... Existia essa correria porque eu tinha dois quintos anos, né? Apesar da correria, nós nos divertimos muito. Então, apesar da correria, nós nos divertimos muito. Vocês lembram da batalha da tabuada? E das imitações? Na hora da explicação? Então, novamente, a gente está falando de lembranças. Falou de uma parte mais dramática, mas já lembrou de coisas boas também, que é o que a gente faz na carta, né? Liberar esses sentimentos. Expressar eles, né? Então, aqui é um parágrafo falando dessas lembranças, de coisas boas, né? Aqui, separado com ponto, porque a gente termina uma ideia, conclui, aqui começa outra ideia, fazendo eles lembrar daquela brincadeira, que é a batalha da tabuada, que é uma brincadeira que eu costumo fazer com os alunos do quinto ano. e encerra esse momento de lembrança. E agora eu posso mudar de assunto. O assunto que eu quero falar agora é sobre os agradecimentos. Então, quero agradecer os likes, vou escrever em inglês, e os comentários aqui no canal. Então, eu falo de outro assunto, faço um agradecimento. E agora, como a carta é pequena, não tem muito tempo, a gente vai finalizando com uma despedida. Uma boa despedida é desejar coisas boas. Então, desejo a vocês muito sucesso e felicidade. E a gente pode até botar um ponto de exclamação. Aí termina com um abraço e a sua assinatura para o Fialim. Então, esse vídeo para vocês, é só para vocês saberem que quando a gente exercita a escrita, a gente vai aprendendo a colocar nossas ideias no papel e organizá-las. Eu não sou professora de português, mas eu dou todas as matérias do primeiro ao quinto ano. E o meu objetivo é que vocês comecem a aprender e ter essa habilidade de se expressar através da escrita. Então, não precisa ser muito perfeito. A gente pode fazer frases curtas, mas frases bem objetivas, organizadas, e que uma faça ligação com a outra. Nessa carta, que uma faz ligação com a outra. Então, você pode estar escrevendo aí junto, dando pause, colocando as suas ideias também e aprendendo a escrever. E esse é o nosso objetivo. Os meus alunos do ano passado eram maravilhosos, os alunos deste ano também são 10. Então, um beijo para vocês. Agora é a sua vez de fazer uma carta. Lembre-se direitinho de seguir toda a estrutura que exige uma carta de forma geral, onde a gente vai apresentar ali logo na primeira linha. O que nós vamos colocar na primeira linha? O local e a data que foi escrita a carta, certo? Em seguida, o que a gente vai colocar? A saudação inicial, o vocativo ali, que a gente vai utilizar. Querida Maria, querido João, que a gente escreve ali logo no início, na segunda linha, certo? E depois, o que a gente vai fazer? Nós vamos desenvolver a carta, que seria o corpo da carta. Ao final da carta, nós vamos colocar a saudação final, a despedida, e, por fim, nós vamos assinar essa carta, certo? Lembrando que uma carta pessoal, além da estrutura básica que ela vai apresentar, ela tem algumas características particulares. Que características são essas? As marcas da pessoalidade na linguagem, né? Quando nós conversamos com amigos ou com pessoas íntimas, nós costumamos utilizar uma linguagem mais descontraída, né? Em alguns casos, até mesmo confidencial. Isso ocorre porque nossa língua, ela reflete o grau de envolvimento que nós possuímos aí com os interlocutores, né? Com os nossos interlocutores. Nesse sentido, há expressões que nós usamos somente com os nossos amigos ou assuntos que nós discutimos apenas com pessoas em que a gente confia, certo? Esse nível de linguagem com alguma intimidade vai ser comum nas cartas pessoais. Além disso, deve haver uma interlocução direta, que é o quê? A utilização dos verbos em segunda pessoa do discurso, né? Tu, você. E a discussão de temas íntimos, né? Uma carta pessoal, normalmente, ela é escrita para tratar de assuntos da ordem pessoal, né? Da nossa intimidade. Por isso, os assuntos íntimos estão presentes nesse tipo de texto, certo? Agora que você já sabe como fazer uma carta, vocês já entenderam a estrutura de uma carta, vocês vão escrever uma carta. Então, escolha aí uma pessoa em que vocês gostariam, né? De ter esse diálogo, uma comunicação, né? Direta, que a carta acontece a partir dessa comunicação direta. Vocês vão escolher alguém, pode ser a sua professora, pode ser um colega, um amigo, pode ser um familiar. E vocês vão escrever uma carta obedecendo todas essas estruturas e características da carta pessoal, certo? Peguem aí, então, o seu percurso pedagógico, leia direitinho as orientações que foi dada pelo seu professor, pela sua professora, realiza essa atividade com muito cuidado, com muito capricho, que deverão ser devolvidas às escolas de vocês, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida e queiram assistir a esse vídeo novamente, assim como também o vídeo do nosso primeiro momento, vocês podem estar acessando o nosso canal da Seduc de Feira de Santana no YouTube e pode assistir essa aula, não só essa aula, mas também as demais, quantas vezes vocês quiserem, até que vocês possam compreender o assunto direitinho. Mas, se mesmo assim, vocês tiverem dúvida ainda em relação à atividade de vocês, façam uma observação no seu caderno ou até mesmo na própria atividade, naquela questão que você sentiu dificuldade e quando você tiver no momento presencial com o seu professor ou a sua professora, vocês podem estar tirando as suas dúvidas. Certinho, gente? Bom, nós vamos ficando por aqui, beijo, ó, no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula, certo? Beijão e tchau, tchau! Tchau, tchau!